1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vocês viram o que eu faço? Rá, ó Contrai, rá, tá bom? E 5, e 6, e 5, e 6, e 7, e 8 E rá, e rá, e rá, e rá Bom, são detalhes, garotos, ó Não deixem quebrar assim Passa pelo clássico mesmo, vocês agora, tá? Rá, ó Rá, rá, rá Primeira, rá, tá bom? Não deixa quebrar aqui, mantém 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 Segura a 8, é isso, tem